E aí, gente, o buraco aí foi feito, viu? Para vocês verem, o vereador também, para vocês verem aqui, ó. Viu? Não era só um buraquinho não, viu? Está aqui, ó. Para vocês verem aqui. Dá um balto, dá não, né, velho? Dá, dá. Dá um balto, dá. Os meninos estão de parabéns, dá, sumóvel. E esse lado aqui? Vamos dar parabéns, meu povo, não. Preparar a cinta, duas, uma ali, outra cá, para a escavadeira puxar. Vou dito já, ó, rodeia com a maca para a gente aterrar isso daqui e para a casa dormir. Comer papo, porque hoje não tem mais que ligar, a gente aguenta. Aí, eu tomou cuidado. Quando ele casou, eu não deixei ninguém mexendo no marido dele. Eu disse, no marido dele ninguém mexe. O marido vai mexer? É o pagador. O pai vai se der espalhado aí, porque ele não é legal pra falar, hein? Ô, João, agora, se vi isso assim é perigoso. Há bom tempo, há uns 20 anos atrás, Há 20 anos atrás, o rapaz estava na conta de Guarap, ele estava aqui, ele estava aqui, aí ele correu, ele estava aqui, ele estava aqui, ele estava aqui. O cara pegou tudo, ele pegou para a casa, ele pegou para a renda, e o cara foi rápido, aí tinha uma cerca de aramco barfado, ele foi passando para o cara, mas agora ele chegou aqui, ele pensou que tinha sido o cara, ele disse, tem mim não, que era você, tem mim, tem mim, é o aramco barfado. Aí, Obrigado.